Eita moçada, a primeira do dia Nelorozinha aí Parceretinha Ré de gado Cuida parceretinha Cuida E aí as ferramentas do zoma aí Fala o segredo aí E o calor do zoma Eita moçada Segunda do dia aí no riona Ferramenta aí Eita moçada Segunda do dia Boiotinho Aí o chão Que o boi corre Como é bom Ferramenta aí Vamos ficar amarrugado sozinho Show e obrigado Eita moçada Primeira do dia Nelorozinha aí Eita moçada Aí ó Errar o quinto do dia já Eita moçada Marrugada Cedo Boiotinho Aqui tem um pau Onde ele corre Não limpe da praia não Não se constrói uma história Sem lutas na trajetória Mas quando a gente tem Deus Pode crer que tem vitória Show e obrigado Sem querer mal de ninguém Vou seguir do meu caminho Nem tô Olá vaqueirão Tudo bem com vocês Essa foi mais uma edição aí Do dia a dia dos vaqueiros Logo logo Se Deus quiser A gente vai estar postando Mais vídeos pra vocês aí Do dia a dia dos vaqueiros Quero mandar um abraço aqui Para a equipe L8 Equipe do Croatá Para os vaqueiros Hugo Vaqueiro Antônio José Léo Etinho Vaqueiro e Belzinho Tamo junto e misturado E se você quiser ver o seu vídeo Também aqui no canal Venta de Chulapa É só mandar mensagem Pra gente no Instagram Arroba Venta de Chulapa Que a gente vai estar postando Seu vídeo aqui também No Youtube e no Instagram É isso aí Tamo junto e misturado Até a próxima Se Deus quiser Um abraço a todos Deus abençoe a todos Show